O índice que mede a confiança dos micro e pequeno empresários voltou a subir em agosto. O indicador da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas teve alta de 12,2% na comparação com o mês anterior. Com a mudança no cenário político, os empresários acreditam na recuperação gradual da economia e no crescimento dos negócios. Este é o quarto mês consecutivo em que os varejistas se mostram mais confiantes no mercado. A pesquisa que registrou o aumento no índice de confiança considera a opinião dos varejistas sobre os cenários político, econômico e de concessão de crédito. Esta foi a primeira vez desde o início do estudo, em maio de 2015, que o indicador ultrapassou a marca dos 50 pontos, alcançando 50,17. O indicador funciona como um termômetro que mede o nível de confiança do micro e pequeno empresário em números que vão de 0 a 100. Na prática, a escala considera ainda a avaliação dos varejistas sobre os últimos seis meses e suas expectativas com relação ao próximo semestre. Para o superintendente da FCDL no Estado, este salto na confiança aponta para futuros investimentos no mercado. Quando há uma melhora na confiança, eventualmente ele pode fazer um investimento no seu negócio, visando dar um melhor atendimento para o seu cliente, se preparar mais para as vendas de final de ano, por conta dessa situação um pouco mais favorável que a gente observa no mercado. Foi com um cenário menos pessimista que este micro empresário resolveu dar mais um passo importante nos negócios da família. Estamos fazendo já reformas, acreditando na melhora dessa área, que é a nossa área, que é a área do mercado saudável. As pessoas cada vez mais procuram por uma alimentação saudável e nós acreditamos nos produtos que nós trabalhamos e com isso fez com que a direção da empresa decidisse fazer novos investimentos. A pesquisa foi aplicada em 800 estabelecimentos de todo o país, com até 49 funcionários. As sondagens são realizadas nos primeiros dez dias úteis de cada mês.